A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Deus apagou quando pôde o povo que nós sonhamos um bivinante. Ele disse que não era para o povo, mas ele disse que era para como falar. Ele disse que era igual de um bom pra viver. Ele disse que era igual de as reaisas. Ele disse que era igual de um bom pra viver. Ele falou que era igual de um bom pra viver. Não, 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 não. Amém. 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 E aí 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 E aí